Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser super top pra vocês, que minha mãe vai estar tirando o leite da vaca dela, né? A primeira tirada, se eu não me engano, é o leite colostro, né? Eu acho que é assim que se fala, se você souber, conta aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, o Paulinho tá aqui comigo me observando. Minha mãe foi lá buscar a vaca, ela foi lá buscar a vaca pra ela poder já estar tirando o leite, né? E também a gente vai estar colocando a bezerrinha a mamar, né? Porque ela ainda não mamou, porque o peito da vaca é bem grosso, né? Então vamos estar mostrando tudinho pra vocês, então bora lá, né Paulinho? E antes de começar o vídeo, deixa o like aí pra gente, ó. É, deixa o like. Se inscreve no canal. Viu, gente? Deixa o like e se inscreve. É, meu bem, fala pro pessoal se inscrever no canal. Fala tchau pra eles agora. Fala tchau. Tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos lá acompanhar com a gente. Essa é a vaca, tá, pessoal? É a nega. É, meu bem, bezerrinho. É a neguinha. O nome dela, viu, pessoal? É, meu bem, é a nega. A nega. Gente, ela é tão mansinha, tão mansinha, vocês não tem noção. Ela deixa coçar ela. Não, bezerrinha dela, que gracinha. Eu acho que é fêmea, né? Parece que é fêmea. Depois eu pergunto pra minha mãe e falo pra vocês. Olha lá, minha mãe lá. Mãe, é uma fêmea, né? É macho, né? Macho? Gente, é machinho. Eu pensei que era fêmea. Fala um oi aí, pessoal, mãe. Olá, pessoal. Bora ou mais, né? É, o sol tá bem forte. É, o curral tá ocupado. Meu pai tá mexendo com o gado lá, né? É, é mansa de coçar, né, mãe? Grande, hein, mãe? Deixa eu passar a cerca aqui pra mostrar pra vocês. Não posso apertar, né? Não. Subre. Mais ou menos aqui, só pra ela deixar... Pra você arrumar mais, botar um pouquinho. Nossa, ele é tão bonitinho. Olha a cor dele, tem que linda. Lindo. Marronzinho. Bem grande, hein? Minha mãe já começou a tirar. Tá meio dolorido, vou tirar devagarzinho. Tá dolorido, né, pessoal? Sem sangue, ó. Não sai sangue. Esse aqui é o primeiro leite. Porque a vaca é muito boa de leite, como é bom... Aí sai sangue mesmo. Deixa no comentário quem tem coragem de leite. Falei, tá bacana, né, Colosso? Enfim, tem coragem, né? Eu não tenho coragem, não. Vem tomar maquinha de leite. Vem tomar maquinha de leite. Não pode pegar na cabeça de leite. Ai, que não pega mesmo. Isso! Vai lá! Tá tirado? Não Quero não Ainda a primeira tirada, né? Depois de parida Tá no passo, praticamente, né? Tá numa manga aqui Não tá no curral, tá sozinha É Coisa rara, né? Porque Quantas crias ela já deu, você já sabe? Sim Quanto? Terceira, né? Terceira? Aí, pessoal, a terceira cria dela Eu, quando eu parei, eu lembro certinho Eu fiquei desesperada Foi a primeira cria que a senhora ajudou? A mãe dela pariu ela Pariu ela E eu enviei tirar E eu enviei tirar ela Essa aqui Você lembra, não? Seu pai tava trabalhando Eu pedi pra ele Eu pedi pra ele lá A mãe dela A mãe dela era Amaiada Ah, lembro Aí, seu pai chegou Foi, tá gastalhado O pai senta pra me parir E não tava passando a hora Nada Eu lembrei agora Ela tava na manga, né? Tava A bolsa estourou Mas a vaca ia parir Sossegada Mas só que eu desesperei Que ela não ia parir E liguei pro Rony E ele veio Precisou tirar Aí tirou Vejo a parte dela Puxou ela Aí eu lancei ela Os bezerros Tá tudo aqui, ó Aí eu lancei Eu fui nome dela de negra Minha negra Lembrando, gente Que não pode tirar o leite de tudo, né, Aline? Pra ter essa vaca Isso aí Tão pouco Os bezerros Tudo aqui Tá que mama aí, mãe? Precisava de mamar à vontade, né, gente? É E se pava o leite de pão mesmo Não é o primeiro leite, né? É Pega Essencial O bezerro é encher, né, Aline? Sim Que tal, né, Mostavos? O que nós fazemos com o leite? É O que a gente faz com o leite sujo, né, mãe? Vai cuidar Para assim É Depende também, né? Tipo, a gente dá também pros cachorros Ou então pros porcos, né, mãe? Até as galinhas bebem, né? Isso Vai ser essencial pros cachorros e pros porcos É É porque quando a gente coloca pros cachorros Até as galinhas chegam lá pra beber o leite Então acaba que até as galinhas aproveitam, né? Mas aí esse de hoje a gente vai estar colocando pros porcos, né, mãe? Sim Tava Tava Quero que o negócio Quero que o negócio Quero que o negócio Quieta Quero que ele quiser Tá aqui mamãe, né? Já deu bastante leite já, ó Pra dizer Encheu já, né? Não quer mais? É E olha que tem um tanto de leite de peito lá, né? Ó Aqui tá sem sangue Eu não vou tirar mais, ó Ó Viu? Escuro, ó Ó Pra vocês verem aí, né, linda? É, não sei se dá pra ver no vídeo Tô começando a sair sangue Eu não vou tirar mais, não Deixa ficar, não Olha o tanto de leite Achei, né? Bota 10 litros, né? Uhum Finalizado, né, mãe? Só comprida, né? E aí, cansou? Não Olha o tanto de leite, pessoal Vamos lá, mãe, colocar pros porquinhos? Vamos lá Muito forte O sorgo agora, né? Bom mesmo A senhora colocou a água, mãe? Porque o leite é muito forte, né? Pra eles, né? Uhum Tá lá, pôr lá pra eles Ali tem um coxo pra eles também, né? Pra eles terem comendo Todos satisfeitos Todos satisfeitos Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar o like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E seja muitíssimo bem-vindo aqui no canal Igual minha mãe fala Muitíssimo bem-vindo E é isso, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau